Variações no WorldShip. Se ligue aí. Variações no WorldShip. Se ligue aí. Posta lá nos stories que eu compartilho. E o Telegram aqui. Siga lá no grupo do Telegram. Tem sempre novidade. Vídeos novos. E algumas dicas também rolam. Convidar vocês por apenas R$14,99. Participar do grupo do Telegram. Desculpa. Para virar membro do canal. Que tem o grupo secreto do Telegram. E também tem uma aula por semana. No YouTube. Inédito. Na comunidade. Então você participa do grupo do Telegram. Uma aula inédita. Fora a pasta Google Drive. Que já tem mais de 20 aulas inéditas na comunidade. Compartituras. Playalongs. E cada mês de assinatura. Você tem o direito a mandar duas músicas. Para eu fazer o Playalong. De duas músicas a cada mês de assinatura. E se você quiser ajudar o canal independente. Fazer uma doação para o canal. Para continuar com esses projetos. Tipo Semana de Estudos. Se você está curtindo. E eu ter a continuidade nas postagens. Semanal. Dá para você fazer um Pix aqui acima. Tem a minha chave. Que é o meu e-mail. gersonlimafilha.gmail.com Faça qualquer doação. Que vai ajudar o canal. Beleza? Bom, vamos lá então. Variações Worship. Ela é simples. Dá mais para a galera que é de igreja. Que toca para caramba. Que toca essa linha de groove. E para quem também na linha pop. Também rola para caramba. Isso daí que eu fiz. Essa levada de groove. E eu vou mostrar para você. Que é muito simples. Essa variação. Fica bem bacana. Então vamos lá. A partitura. Com a parceria do Batera e Partitura. Ele digitaliza lá o Leandrão. Então está na descrição do vídeo aqui. É só baixar para estudar. Então é o seguinte. A gente tem a levada aqui. Que vem daquela levada tradicional. Eu coloquei aqui no ride. Mas você pode fazer no ataque. Fazendo um ride para ficar um pouco mais limpo agora. Então você vai levar aquela levada tradicional. Pode ser essa. Mas você pode também agora. Por exemplo. Eu coloquei. Se você for ver aí no tempo 2. Nós temos a fusa. Que vem depois do E do 2. Então você vai fazer. 1 E 2 E. E vai colocar duas direita e esquerda. Então fica. 1 E 2 E. Tá? E o tempo 3. Nós teremos entre o tempo 3 e o E. Mais duas caixas em fusa. Então fica. 3 E. 3 E. Ok? 3 E. E o tempo 4. 4 E. É uma levada bem genérica. O importante é o tempo 2 e 3. Então por exemplo. A gente está. 1 E. 2 E. 3 E. 4 E. 1 E. 2 E. 3 E. 4 E. Note bem. Que a pulsação do ride não para. A mão direita. Ela só coloca as notas entre. Então por exemplo. 1 2 Você aceita o BPM. 1 2 3 4 1 2 3 4 Ok? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Não precisa ficar direto. Você pode vir na levada aqui. Aí colocar ele. 2 3 4 1 2 E variando. Uma sim, uma não. 2 3 4 1 Uma outra coisa que você pode fazer. Ao invés de você fazer a caixa aqui. É colocar no surdo. Que nem eu fiz no exemplo no início da música. Fica bem legal também. Então por exemplo. Você faz. Está vendo? Substituindo. Então você pode também fazer. Uma vez caixa. Uma vez surdo. Primeira caixa. Então por exemplo. 1 Só na caixa. 2 3 4 1 2 3 Só na caixa. 1 2 3 4 Agora só surdo. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Caxe e surdo. 3 1 2 3 4 1 2 Verso, surdo e caixa. 4 1 2 3 4 1 2 Então galera, você usa a sua criatividade aí na hora que for aplicar. Beleza? É isso aí galera, espero que tenha gostado. Então convido novamente, antes deixa o rinshot, é muito importante o seu like aqui, né galera? Então desce o rinshot aí. Comente aí o que vocês estão achando do estudo, da semana de estudos. Se deve rolar mais no mês de julho e vire membro ou faça uma doação no Pix também para dar uma força no canal. É isso aí galera, valeu e até a próxima. Fui, valeu, até amanhã. Fui, valeu, até amanhã.